Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje não tem Superbeta, quem vai apresentar sou eu, Conte Drácula Torre. Estamos na semana do Halloween e o Superbeta ficou com medo de aparecer por aqui, deixa ele pra lá. Então, chamaram a mim, Conte Drácula, dois é para apresentar esse quadro, só que eu não vou destruir nenhuma caixa misteriosa, o negócio comigo é Halloween. Então eu vou acabar com essa abóbora de Halloween e vamos descobrir qual é o brinquedo misterioso que vai sair daqui de dentro. Vejam só, que linda nãozela, uma Monster High. E agora eu vou tirar ela da caixa e dar liberdade para essa belezoura. E essa é a bela Honey Swamp, da linha Monster High Freak do Chic. Como vocês podem ver, ela é uma marionete. Ela vem com esse suporte verde para poder ficar bem dourada. O suporte tem algumas esfoletes e é na cor verde transparente. O cabelo da Honey é lindo, na cor roxa, parece um algodão doce. E ela tem uma mecha verde na frente. Os olhos da Honey são muito lindos. E a pele dela é verde cheia de detalhes legais. O vestido dela é muito bonito, todo colorido, com pedaços de pano picotado, muito linda. Ela vem com esse colar na cor rosa, feito com balões, assim como o cachorrinho que vem junto com essa. Os sapatos da Honey sumem altos, brancos e tem a sola rosa. Parece ser feitos de balões, assim como o cachorrinho e também o seu colar. Se você cobrar a Honey e as pernas dela forem moles, não se preocupe que isso não é defeito. Essa boneca tem essa particularidade, pois trata-se de uma marionete. Essa boneca vem com um suporte preto, que é muito comum na linha Monster High. E também vem com um cartão mostrando a foto dela, na versão Freak do Sheik. Muito linda essa boneca de Monster High. E esse foi o review qualida Honey Swim. Espero que vocês tenham gostado desse review. Mas também, se não gostaram, eu tô nem aí. Semana que vem o Super Peter tá de volta e aí vocês fazem o que vocês quiserem. Eu estou indo embora. Adeus!